Remédios para obesidade como você nunca viu. Nesse vídeo eu vou falar sobre todas as qualidades de remédios para o tratamento da obesidade. Todos estão disponíveis e até mesmo os que não estão disponíveis, mas que são utilizados para tal fim, para fim de emagrecimento, de perda de peso. Bom, eu já te convido para se inscrever no meu canal e mais importante do que você se inscrever, clicar em cima do sininho, porque só assim você é notificado, você é avisado cada vez que eu postar. Às vezes você se inscreve e acaba que não recebe os conteúdos, nem sempre o YouTube manda para todo mundo. Então clica no sininho e coloca todas as opções, assim você segue acompanhando. Também já deixa o seu curtir, que isso é extremamente importante aqui para o canal, para fortalecer, se você acha que esse conteúdo é relevante, precisa dessas informações, então já deixa o joinha, o like, o curtir, e aí sei lá como você chama. Bom, a primeira medicação, o primeiro medicamento é o Orlistat. O que é o Orlistat? O Orlistat é um remédio que inibe a lipase, que é uma enzima que acaba participando do processo de digestão das gorduras. Então, se você inibe a enzima que faz esse processo de digestão, logo o seu corpo não absorve a gordura. Qual vai ser o efeito colateral? Que as pessoas sempre perguntam se é verdade ou não. Pode ter gordura nas fezes, esteatorreia, isso é verdade. Também pode ter escape de óleo. Então, às vezes, você pode estar aí no seu dia a dia, na sua rotina, ter escape de óleo. Isso acontece em uma frequência entre 10% e 15% das pessoas que usam. Também sintomas como empachamento, a pessoa fica mais estufada, também acontece até em uma frequência um pouco maior. Qual é o ponto positivo do Orlistat? Por que ele é tão prescrito? Porque ele acaba não interferindo com outros remédios. Então, por exemplo, o paciente utiliza remédio para o diabetes, para pressão alta. O Orlistat é uma medicação mais tranquila do ponto de vista de interferência medicamentosa. Ele acaba que não tem atuação central, diferente de outros remédios que eu vou discutir aqui, como a sibutramina, por exemplo. Então, ele é um remédio bem seguro do ponto de vista sistêmico, do corpo todo, e de interferência com outros remédios. O paciente também que tem um risco cardiovascular aumentado, o Orlistat, ele é bem seguro também nesses casos. Por isso que ele é tão prescrito, apesar de ter um efeito aí discreto, moderado no peso. Não é uma das medicações mais potentes. Bom, já emendando aqui que eu falei da sibutramina, vou começar a falar sobre a sibutramina. A sibutramina ainda é disponível no Brasil, na Europa, Estados Unidos, Japão, Paraguai, Uruguai. Ela é proibida. Por quê? Por conta do risco cardiovascular. Isso é muito discutido sobre o real benefício, sobre o risco. Por quê? Porque quem pode usar sibutramina é um grupo de pacientes seleto. Então, tem várias contra-indicações. Por exemplo, se o paciente for hipertenso, tiver pressão alta, tiver diabetes, ele já não pode usar, tiver cancerol aumentado também. Então, é um grupo muito restrito e tem um efeito rebote bem grande. Um dos maiores que tem. Na prática, também é bem... Isso é bem evidenciado, assim, dá pra notar. Até mesmo se você já usou sibutramina, Orlistat ou alguma das medicações que eu vou falar aqui no vídeo, coloca o que aconteceu com você, se você perdeu peso, teve efeito rebote ou não. Então, a sibutramina também vai atuar de forma central. Ela interfere com alguns outros medicamentos. E, muito importante, sobre a sibutramina, ela também tem uma ação periférica. O que é isso? Ela tem a capacidade de aumentar um pouco o seu gasto calórico, que é uma função muito interessante da sibutramina. Ela aumenta a sua taxa de metabolismo basal. E também, durante o uso, é uma medicação potente. Alguns pacientes realmente se beneficiam do uso da sibutramina. Até teve uma discussão há alguns meses sobre o uso da sibutramina no SUS. Essa discussão não foi pra frente. Ela ainda está disponível na farmácia básica. Mas a vantagem também da sibutramina, só pra não falar que eu só falo mal da sibutramina, é que ela é um medicamento barato. Então, se o paciente se encaixa nas condições, é um medicamento barato. Também está disponível aqui no Brasil. Agora, já que eu falei medicamento barato, vou falar o que tem um valor mais elevado, que são as canetas pra emagrecer. Também conhecidas como ozenpic, trulicite, saxenda e victosa. O saxenda e o victosa são a mesma substância, são liraglutida. A diferença entre eles é que o victosa tem uma menor dosagem. Então, o victosa é utilizado pro tratamento do diabetes. Essa medicação foi desenvolvida pra tratar o diabetes. E o saxenda, ele vem em doses mais elevadas, né? A caneta você consegue girar até 3.0. O victosa é até 1.8. Então, a diferença seria, no caso, a dosagem da caneta. E o saxenda, ela é uma medicação aprovada pro tratamento da obesidade. Ozenpic, também, que é o dulaglutida, não, semaglutida, desculpa, dulaglutida, eutrolicite. E eles também atuam diminuindo o esvaziamento gástrico, fazendo que você tenha uma saciedade maior, porque você sente que está mais pleno. Também atua no centro da fome, no hipotálamo. E, por consequência disso, ele acaba fazendo que você ingira menos alimentos. Então, é uma medicação bem interessante pro tratamento da obesidade. E ela serve pro diabetes tipo 2, né? Eu falei dois mecanismos. O terceiro mecanismo das canetas, pra emagrecer, é que ela consegue aumentar um pouco a secreção de insulina. Mas isso depende dos níveis de glicose. Então, o paciente que não é diabético, ele não vai ter efeito colateral de aumentar muito a insulina e de ter hipoglicemia. Na maioria das vezes. Existem alguns casos relatados, tá? Então, é um efeito possível, mas, na prática, é muito pouco, tá? Por quê? Porque só acontece quando o açúcar no sangue está num patamar um pouco mais elevado. Qual é o contra aqui dessa medicação? Primeiro, pacientes que têm doença ocular por diabetes, retinopatia diabética, tem que ter mais cuidado. A gente, você vai ser avaliado pelo seu médico. E paciente que tem um tipo de câncer de tireoide de célula C, que é o tipo de câncer medular, também é uma contraindicação pro uso, tá? O paciente que tem doença ocular, retinopatia diabética, não é uma contraindicação, tá? É só um ponto aqui que você tem que tomar mais cuidado, porque ele tem o potencial de piorar uma doença ocular já existente, né? Pode piorar a retinopatia diabética, pelo melhor controle da glicemia. Sempre que acontece uma redução brusca no açúcar, no sangue, pode piorar. Então, não é um efeito específico do remédio. Também aqui, sintomas como náuseas, vômitos, parece que você está estufado, são frequentes e, às vezes, até impossibilitam o tratamento com umas canetas aí pra emagrecer, porque tem pacientes que realmente sentem muita náusea. O Ribelsus, emendando aqui, é uma medicação oral, em forma de comprimido, é o mesmo princípio ativo do Ozenpik, tá? E como é que ele funciona exatamente e qual a diferença é que ele é em forma de comprimido. Também é aprovado nos Estados Unidos para o tratamento de obesidade e diabetes. No Brasil, ainda não tem aprovação pra obesidade, mas está disponível pro diabetes tipo 2 e uso off-label pra obesidade, o Ribelsus, então. Bom, o que é off-label é quando ele não está na bula, mas o médico acha que ele pode se beneficiar, que o paciente pode se beneficiar daquele tipo de tratamento. O hormônio da tireoide, o uso bem polêmico, que ficou muito popular no Brasil. Ainda bem que agora está perdendo a sua popularidade, porque tem muitos efeitos colaterais. Ele pode induzir uma doença na tireoide, nos pacientes que não têm o problema de hipotireoidismo, que não tem que tomar o hormônio. Se você tiver seu tireoide saudável e tomar o hormônio da tireoide, seu corpo vai interpretar, ah, já estou recebendo o hormônio da tireoide, não vou precisar produzir. E tem o que se chama de hipotireoidismo medicamentoso, tá? E nem sempre ele é reversível. Às vezes, o paciente utiliza tanto o hormônio da tireoide que a própria glândula sofre um processo de atrofia, ela diminui de tamanho. Então, pode causar uma doença. Outra coisa, no coração. O coração também tem receptor por hormônio da tireoide, então, a arritmias, o hormônio da tireoide aumenta o risco de você ter uma arritmia, uma fibrilação atrial, por exemplo. Também, osteoporose acaba desmineralizando os seus ossos, aumenta o risco de você ter osteopenia, osteoporose, mas ela aumenta o metabolismo basal. Só que você até perde peso, mas é às custas de massa magra. Então, só por isso que eu comentei, você já deve estar imaginando que não é uma boa estratégia. Realmente, não. Seria proibido aí pro emagrecimento. Outras medicações também utilizadas pra esse fim, como os antidepressivos, que seria a fluxetina, sertralina, por exemplo. Nesse caso, elas poderiam ajudar no processo de compulsão alimentar ou no paciente que tem outro transtorno, por exemplo. O paciente tem depressão e acaba comendo muito por conta disso. Então, a sertralina, a fluxetina, elas não são utilizadas só pra obesidade. Seria pro tratamento de uma outra causa, como depressão, até mesmo ansiedade, que serve pro paciente emagrecer, perder peso. Seria uma coisa que está sendo causada por isso, tá? Então, essa é uma questão aí. Muita gente torna os remédios antidepressivos questionáveis no uso do emagrecimento, até porque a longo prazo, muitos têm a tendência de aumentar o peso, mas tem casos específicos que sim. Metformina, já que eu falei sobre os antidepressivos, uma medicação utilizada pro tratamento de diabetes tipo 2, resistência à insulina. Nesse caso, o efeito da metformina foi neutro no peso. Tem algumas pessoas que acabam emagrecendo um pouco, outras pessoas não, mas na média ela tem um efeito neutro. A metformina pode ser utilizada pra esse fim, quando o paciente tem alguma situação específica. Por exemplo, aumento de peso por antipsicóticos. Isso também é uma indicação de uso da metformina, ela ajudaria a controlar. E tem casos específicos de pacientes que realmente emagrecem, mas é como eu disse ali, o efeito é neutro. Vai ter uns que vão perder, outros que vão ganhar. Na média, não é uma medicação também aprovada pro uso da obesidade em geral. Seguindo nosso vídeo aqui sobre obesidade, sobre remédios pra emagrecer, eu vou comentar sobre uma associação e também sobre medicação específica que é a bupropiona. E a associação seria a bupropiona e naltrexona, também chamada de contrave. Em casos específicos, principalmente quando o paciente tem distúrbios na fome, a chamada fome emocional, ele acaba comendo mais do que deve, acaba que não fica satisfeito, ou às vezes até passa mal por comer. A bupropiona e o naltrexona também ajudam a controlar. Em casos específicos, são bem efetivas. A bupropiona aqui no Brasil também não é permitida só pra obesidade, ela acaba atuando de uma outra forma, o mesmo princípio dos antidepressivos. Até porque ela é dessa classe. Eu acabei comentando em separado, porque ela tem um mecanismo de ação um pouco diferente, principalmente se associado com a naltrexona. Então, bupropiona e naltrexona também estão disponíveis se o médico julgar necessário. Ações conhecidas como anfetaminas, que seria a fepramona, a femproporex, também foram proibidas, não só aqui no Brasil, mas em outros locais, porque aumentava muito o risco cardiovascular. Eram efetivos pro tratamento da obesidade, mas o paciente acabava tendo outras complicações. Então, elas não são permitidas mais aqui no Brasil, tá bem? Outra coisa, uso de hormônios, principalmente testosterona e derivados. Os pacientes que se beneficiam dos testosterona são os pacientes que têm a deficiência, que têm o hipogonadismo. Então, se o paciente não tem os hormônios, principalmente a testosterona em níveis adequados, ele vai ter uma tendência a aumentar a massa gordurosa, o tecido adiposo. E a massa magra vai diminuir. Então, se o paciente tem hipogonadismo, realmente funciona. O que está funcionando muito popular é o paciente que tem os níveis adequados, que não tem nenhum problema relacionado com a testosterona. Se ele utilizar, vai acontecer a mesma coisa que eu expliquei com o hormônio da tireoide. O seu corpo vai pensar assim, ah, eu estou recebendo já, não tem por que eu produzir. E vai parar de produzir. Então, alguns efeitos colaterais. Ele pode aumentar a pressão, alterar o perfil lipídico, reduzir o colesterol bom e aumentar o colesterol ruim, que vai aumentar também o seu risco cardiovascular, pode aumentar a pressão. Infertilidade é outro efeito colateral. Então, também, a testosterona não é uma boa terapia no paciente que não tem deficiência pelos efeitos colaterais. Uma coisa que tem se tornado aí muito popular, né? Eu estou escutando muito isso, é que se você utilizar a testosterona em doses baixas, você teria o benefício e não teria os riscos. Isso é uma baita mentira. Não existe isso aí, você usar pequenas doses, vai ter efeito colateral. E também, ela pode aromatizar. O que é isso? Se transformar em estradiol. Então, nos homens, pode ocasionar a ginecomastia. É uma medicação que foi proibida, porque ela pode aumentar alguns tipos de câncer. Esse remédio é a lorca serina, também chamada de Belvic. Alguns pontos ainda vendem, mas é uma medicação proibida, foi banida, não utilize ela. Você quer saber sobre suplementação? Se você tiver alguma dúvida, quais suplementos realmente ajudam no emagrecimento? Coloca nos comentários que eu faço um vídeo específico sobre suplementos, que nem esse. Não esqueça de ativar o sininho de notificações, também se inscreva no canal. Se você não deixou seu like, então deixa agora, se você achou que esse vídeo foi útil. Eu vou deixar uma sugestão. É um vídeo que eu falei sobre 5 erros que as pessoas cometem ao tentarem emagrecer. O quinto erro impossibilita o processo de emagrecimento. Você quer saber qual é? Esse vídeo aqui, ó. Um abraço!